eu também pensava um pouquinho eu fiz também do ip dp branco dos aportes que foi feito aqui e agora nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui nós vamos plantar ela dentro desse balde aqui nós vamos plantar ela e vamos esperar um resultado positivo com esse material que nós estamos fazendo aqui agora ok então isso aqui é o ip o porquê de ip branco ok então tá aí mais um vídeo mostrando pra vocês que é possível fazer o porquê com o ip ok se queira fazer só usar o porquê tá aí é possível ok um forte abraço adeus um abraço aqui pra vocês E aí E aí